Boa noite. Para tudo porque a notícia é de cair o queixo. Um homem de 27 anos alegou ter ingerido bebida alcoólica e furtado um ônibus da escola municipal da cidade de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce. Uma série de crimes foi constatada ao longo do caminho percorrido pelo motorista embriagado. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo com outros detalhes desse caso. Boa noite, Sávio. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para os amigos que nos acompanham aqui no MGR Record nessa segunda-feira. Esse caso inusitado foi registrado na noite desse domingo. Segundo a Polícia Militar, o micro-ônibus escolar pertence à Prefeitura de Entre Folhas. E a história é a seguinte. O coletivo estava estacionado em uma rua que fica próximo a uma escola municipal. E aí, câmeras de vigilância da região flagraram o momento em que esse ônibus foi levado do local durante a noite. O que chama a atenção é que, momentos depois, a Polícia Militar conseguiu recuperar esse ônibus, né? Momentos, eu só digo horas, né? Conseguiu recuperar esse ônibus e prender um rapaz de 27 anos que confessou o crime. Ele disse para os policiais o seguinte. Ele disse que, durante o domingo, teria feito uso de bebida alcoólica e que, por volta da meia-noite, estaria bêbado. Ao passar por uma rua da cidade de Entre Folhas, ele viu o micro-ônibus escolar estacionado. Segundo ele, esse micro-ônibus estaria aberto. Ele entrou no coletivo e viu a chave da ignição do ônibus dando sopa ali em um canto esquerdo do micro-ônibus. Esse homem, então, pegou a chave, ligou o micro-ônibus e botou o pé na estrada com o veículo. Esse ônibus só foi localizado na cidade de Itaiomi, ele só foi localizado ali na cidade de Inhapim, perdão, 40 quilômetros depois de uma viagem conduzido por um homem que estaria embriagado, Saulo. A polícia conseguiu prender esse homem depois que o coletivo bateu em uma motocicleta quando passava por uma rua estreita e acabou ficando preso por não conseguir dar continuidade a essa viagem. Esse rapaz de 27 anos foi preso, foi levado para a delegacia e o micro-ônibus escolar foi recuperado para a prefeitura de Entre Folhas. Eu volto com você, Saulo. Saulo.